Eu acho que isso pode ser um ponto também, assim, de insistência, né, da rapaziada. É como você falou, a gente hoje já vê os grupos sendo montados, o cara não quer tocar numa festa, no play, no churrasco. Ele já quer procurar um produtor. Eu já vi o Mauro falando isso, o Mauro Júnior uma vez falou isso. Ele já quer gravar um CD, ele já quer gravar um CD que não existe mais, ele quer gravar um conteúdo e achar que vai explodir, que vai viralizar na internet, vida que segue. E aí ele se frustra, né, se não der certo, se não tiver muitos views e tal. Não sei. Mas eu acho que é uma opção, é um lado do que você estava dizendo, concordo. Os grupos têm que bater mais mesmo, têm que insistir. Acreditar, né. Uma coisa bairrista mesmo, aquele grupo do bairro, ele tem que ser forte no bairro dele. A gente ouve isso muito lá do Cosme e o Vital falando. É muito importante o grupo ser muito forte primeiro no bairro dele. Isso aí. Depois ele vai criando forma, né, ficando forte e vai saindo pouco. Concordo demais isso. Às vezes o nego está querendo dar tiro longo e não tem nada a ver com a parada, entendeu? Isso aí você as fortalece muito. Até para você testar as tuas músicas ali, botar na boca da galera. Isso aí você acrescenta bastante. Exatamente. E aí